Nauro, qual é hoje o estágio da rede de banda larga fixa privativa do governo? Boa tarde. No momento, o estágio atual, a rede está sendo construída pela EAF, nós fechamos no final do ano passado a definição dos pontos, passou um pouquinho lá os 6.500 pontos, hoje está em torno de 7.000 pontos. Nesse momento, o que a EAF está fazendo é a validação, posição geográfica, tal dos pontos, para que em seguida ela comece efetivamente as obras de lançamento das fibras. Esse é o estágio atual. Claro que para o lançamento das fibras, também em andamento, tem a questão de licenciamento com prefeitura, tem a questão dos acordos com as concessionárias ou de poste ou de dutos, para poder iniciar as obras de lançamento das fibras. Mas vai ser uma rede 100% nova, vai ter algum aproveitamento? O edital já previa o aproveitamento das redes públicas já existentes, onde já tem fibra do governo, onde é o máximo possível de aproveitamento dessas fibras. Mas aonde tem? Tem bastante fibra do governo disponível? Não, não. A última milha sempre foi uma grande dificuldade das operadoras e do próprio governo. Alguns locais tem bastante. Em Brasília tem a Infovia, a própria Telebrás tem uma rede metropolitana própria, mas em outras cidades é muito escasso, tem muito pouco. Como é que é construir uma rede nova? Porque não é fácil, tem uma série de entraves aí, você montar uma rede não é fácil. Existe a possibilidade de contratar a última milha das operadoras, ou de uma rede neutra, por exemplo? Olha, como eu te falei, a responsabilidade de contratação é da EAF. Em tese, o objeto tem que ser uma rede nova. Eu não saberia te dizer se é das operadoras, eu acredito que é um pouquinho difícil, porque foge do escopo de ser uma rede privativa do próprio governo. Mas, eventualmente, por exemplo, uma rede neutra é possível, mas quem vai decidir sobre isso é a EAF. A Telebrás vai fazer a gestão e levar o ponto até o órgão público? Não, a rede vai chegar até o órgão público. A entrega que a EAF vai fazer é o anel metropolitano e chegar com dupla abordagem até o órgão constante da relação dos órgãos públicos. É possível construir essa rede como está sendo construída e ter essa entrega? Porque começa em 26, não é? Não, 26. Tem tempo? O tempo não está correndo? O tempo é curto, porque são 27 capitais, mas é possível sim, mas tem que correr. E a rede móvel? Eu sei que a rede móvel é um outro problema, mas também vai ficar sobre a gestão da Telebrás. E a rede móvel? A rede móvel ainda está em... Quer dizer, na verdade, a EAF já está também com as RFPs prontas, já passou pelo processo, mas ainda existem algumas discussões no âmbito do Ministério e da própria Anatel sobre a própria questão da composição da rede móvel. Então, essa demora mais? Essa, na verdade, ela era no cronograma para já estar começando a operar agora em março, mas em função dessas questões ainda que precisam ser reavaliadas, ela deve demorar um pouquinho mais. O cronograma da banda larga fixa deveria começar quando? O cronograma, acredito, está em dia. O começo das obras agora está em dia com o previsto. Nas licitações, a Telebrás não interfere? Não, a Telebrás colaborou nos requisitos técnicos, mas o processo todo de contratação é realizado pela EAF. A Telebrás não interfere. O que vai mudar para o governo ter uma rede privada de banda larga fixa? É, digamos, até um sonho do governo sempre ter uma rede privada. Com isso ele pode aumentar os requisitos de segurança. A questão também da rapidez no atendimento, ou seja, a fibra já vai estar chegando na porta do órgão. E foge muito daquela questão assim, o governo hoje contrata serviço de telco, aí amanhã faz uma outra licitação, venceu o prazo daquele contrato, tem que fazer uma nova licitação, aí vem uma nova operadora, tem que construir uma outra rede, isso tudo aumenta o custo. Você tendo uma rede própria e pronta, esse custo é uma vez só, e o investimento vem das obrigações do leilão de 5G, ou seja, não é um investimento que o governo vai precisar fazer. Então, reduz o custo, agiliza na operação e aumenta muito a segurança do ativo como um todo. Você falou da questão do ativo, esse ativo não fica velho, não fica obsoleto? Bom, aí como qualquer ativo de rede, ao longo da vida útil dele, você vai ter que modernizar, substituir, aí esse encargo vai caber a quem vai operar a rede, em princípio a Telebrás. Obrigado. Obrigado.